E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, com vocês aí mais um vídeo. E aí pessoal, para quem não conhece o canal da QSP Tecnologia, é um canal dedicado a assuntos relacionados à engenharia eletrônica, programação de microcontroladores e projetos eletrônicos. Então eu te convido aí você ver os nossos vídeos, bem como as nossas playlists, para que você conheça mais aí sobre o canal. E tenho certeza que você vai gostar e vai fazer a inscrição, inscrição gratuita aqui no canal da QSP Tecnologia. Também vou te pedir para dar um like nesse vídeo e divulgar nas suas redes sociais e com seus colegas. Pessoal, eu tenho uma novidade aqui pessoal, a QSP está desenvolvendo um mini CLP com base no Arduino Nano. E que tenha características de um CLP industrial. Então é bem isso mesmo pessoal, você aí que costuma desenvolver projetos de automação e você utiliza o Arduino como base, seja o Arduino Uno ou Arduino Nano. Agora você tem uma opção profissional da QSP Tecnologia para você fazer a sua automação, os seus projetos de automação. Como eu falei para vocês, essa placa ainda está em uma versão beta, ela está sendo ainda desenvolvida. Eu tenho uma unidade já aqui na minha bancada, eu vou mostrar para vocês. Mas eu estou aqui com a imagem de 3D aqui do Altium Designer, para poder explicar para vocês aqui as características dessa plaquinha aqui. Bom, para que fique bem claro pessoal, eu quero mostrar primeiro algumas imagens pessoal, eu vou mudar aqui. Eu vou mostrar algumas imagens de alguns projetos, projetos de automação, onde a pessoa utiliza o Arduino Uno, o Arduino Mega, o Arduino Nano para fazer a sua automação. Então, qual que é o grande problema de você estar utilizando dessa forma? Você utiliza normalmente esses jumpers, e esses jumpers eles não tem uma conexão muito boa, né? Para fazer prototipagem, para você testar o teu código muito bem na bancada. Mas para você deixar isso num quadro industrial, numa planta de uma fábrica, é muito frágil pessoal, e vai dar problema. Um outro grande problema pessoal, é que todas as tensões de alimentação dos IOs são tudo de 0,5 volts. Que não é um padrão industrial. O padrão industrial é você trabalhar com 24 volts, né? No entanto, que nós utilizamos muitas dessas fontes aqui, fontes chaveadas de 24 volts, tem algumas maiores, algumas menores, para você estar utilizando e construindo os seus projetos de automação com os CLPs, tá? Então eu tenho essa imagem aqui, de um Arduino Mega. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Você pode ver que tem uma fontezinha aqui de 24, mas ele está usando aqui um Arduino também, né? Ele colocou aqui, acho que uma fontezinha daqueles... Até tem uma protoboard, o cara colocou aqui uma protoboard. Então, a chance de isso causar algum problema, né? Você vê que tem aqui um disjuntor, né? A chance de causar um mau contato é muito grande e vai causar problemas para você. Então, a solução aqui da QSP foi o quê? Foi em desenvolver uma placa com base no Arduino. Então, ele vai propiciar para que você possa utilizar todo o ecossistema, né? Todas as ferramentas, as bibliotecas, né? Que já existem para o Arduino em uma plataforma profissional, tá? Então, essa plataforma, primeiro, ela se baseia numa alimentação, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Ela se baseia numa alimentação de 24 volts, né? Então, eu posso estar utilizando aquelas fontes chaveadas. Eu tenho aqui um conversor DC-DC que converte essa tensão para 9 volts. E depois ele utiliza aqui o regulador interno do Arduino Nano para gerar as tensões de 5 volts, tá? Eu vou ter aqui, pessoal, uma comunicação 485. Então, é um padrão industrial. Você pode estar utilizando aí um RS-485 para conversar com o CLP ou conversar com o supervisório, tá? Por exemplo, um computador, né? Que tenha uma interface, que tenha colocado uma interface 485. Por exemplo, tem muitas interfaces USB-485, tá? Nós temos aqui uma entrada digital. Essa entrada, ela é de 0 a 24 volts. E o importante, pessoal, todas opto isoladas, tá? Todos têm opto acoplador. E vocês estão vendo aqui, pessoal, onde eu estou mostrando com detalhe, eu vou ter aqui diodos supressores de transiente. Então, todas as entradas, elas estão protegidas contra sobrecarga de tensão, tá? Eu vou ter aqui um push-boto de reset. Aqui eu também vou ter oito entradas, oito saídas digitais de 0 a 24 volts. Também todas opto acopladas, tá? Tem todos aqui opto acopladores. Vou ter aqui uma comunicação USB do próprio Arduino Nano, né? Então, você vai conectar isso no seu PC, no seu computador, tá? E fazer aqui a programação já conforme você já está acostumado, tá? Aqui, pessoal, na parte de cima, eu vou ter as entradas analógicas. Eu vou ter cinco entradas, perdão, quatro entradas analógicas, tá? Sendo que elas podem ser entradas de 0 a 10 volts, tá? Ou entradas de 4 a 20 miliamperes. Então, esses dois tipos de entradas são entradas padrão industrial. Então, você vai encontrar muitos sensores, sensores de pressão, sensores de posição, sensores de temperatura, que fornecem sinais que vão de 0 a 10 volts ou sinais de 4 a 20 miliamperes. Então, a placa, né, aqui o mini CLP, ele já tem toda a circuitaria necessária pra você conectar aí esses tipos de sensores, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, essa placa, né? Ela tá, como eu falei pra vocês, toda protegida contra a sobretensão, contra a descarga. Tem comunicação 485 industrial, tá? E você pode estar utilizando todo o ecossistema aí do que você já conhece, do que você já tem prática pra desenvolver o seu código, tá? A parte de circuito, pessoal, basicamente, eu vou deixar bem, passar bem rápido, tá? Mas só detalhando aqui que a gente tem todas as entradas, né, opto acopladas, tá vendo? Aqui nós temos aqui o diodo, o supressor de transiente, tá? Aqui, mesma coisa, na saída, nós temos todas opto acopladas, tá? Um capacitor aqui de filtro na saída. E aqui temos os circuitos, né, que são responsáveis pela conversão de corrente em tensão, tá bom? Então, basicamente, o circuito é esse aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, na bancada, ele funcionando, tá? Também já tá previsto uma caixinha, eu não sei se eu falei isso, uma caixa em ABS com norma DIN, pra você poder colocar em trilhos, aí no seu quadro industrial, e desenvolver o seu projeto. Então, pessoal, agora na segunda parte, eu vou mostrar pra vocês aí uma aplicação, um pequeno projeto que eu tô utilizando pra fazer os testes dessa placa, como eu falei, essa placa, ela tá numa versão beta, ela tá sendo testada ainda, tá? Mas em breve, pra quem acompanhar o canal, vai saber quando eu vou lançar ela para comercialização, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá na bancada, que eu quero mostrar pra vocês a placa aí funcionando. Pessoal, então tá aqui a plaquinha, ó, eu vou aproximar aqui a câmera pra vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu tenho aqui a alimentação, já tá conectado aqui, ó, um conversor USB 485, tenho aqui as minhas entradas digitais, tá? Todas opto acopladas, aqui as minhas saídas, tá? Eu tô utilizando aqui, ó, pra fazer um teste, tô usando aqui um relê de estado sólido pra fazer um teste, tá vendo que tá ligado diretamente aqui na saída. Aqui eu tenho a porta de comunicação, e aqui eu tenho as minhas entradas analógicas, né? Aqui de 0 a 10 volts, 4, e aqui de 4 a 20 miliamperes, tá bom? Então, pra fazer teste, pessoal, eu fiz um pequeno programinha aqui no VS Code, utilizando o platform I.O., tá? Pra gente fazer algum teste aqui. Então, ó, deixa eu afastar aqui a câmera. Nós temos aqui, ó, um conversor aqui 485, tá? Eu vou mostrar a tela aqui do meu computador, que eu tô aqui com um software, é, deixa eu preparar aqui pra vocês, tá? Então, ó, veja bem aqui, ó, temos aqui um software, que é o Dock Lite, e eu tô capturando aqui, pessoal, pela porta USB, né? Uma porta com VCP, eu tô adquirindo aqui as informações que estão sendo enviadas pela comunicação 485, tá? Pela serial 485, tá bom? Então, pessoal, veja bem, ó, o exemplo aqui que eu tô mostrando pra vocês é da seguinte forma, eu tenho, simulando aqui, né, eu tenho aqui um relé de estado sólido, eu tenho um sinal analógico que vai ser visualizado, injetado por esse cara aqui, que vai simular um sensor de 4 a 20 miliamperes, tá? E quando o sinal estiver na metade do, do, da excursão dele, ele vai ligar esse relé de estado sólido, e constantemente ele vai estar mostrando o valor medido desse sensor na comunicação 485, tá bom? Então, vamos lá, vamos ligar aqui, deixa eu ligar aqui primeiro a alimentação desse carinha, tal, então, vamos lá, primeiro, pessoal, a gente já pode observar que aqui o meu sensor, né, ele tá mandando um sinal de 4 miliamperes, esse sinal de 4 miliamperes, aqui, na comunicação 485, a gente pode observar, pessoal, que ela tá enviando aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês, ela tá mandando aqui 199, tá? Então, é um valor mínimo, que é o valor do sensor de 4 a 20 miliamperes. Se eu desligar, né, ele vai mandar um valor igual a zero, ou menor do que 199, menor que 200. Isso é uma característica dos sensores, né, ou dos CLPs, de modo que ele possa detectar que aquele sensor está desconectado do barramento, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, 10 miliamperes, ó, coloquei 10 miliamperes, então, agora, o valor foi pra 500, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom da tela aqui, ó, ó, então, tá aqui, ó, tá agora em 500, e o meu relê, pessoal, o relê de estado sólido, ele está desligado. Eu fiz um pequeno programa que eu vou mostrar pra vocês na sequência, se o valor chegar acima de 512, ele vai ligar o meu relê de estado sólido. Então, pra isso, pessoal, eu vou colocar aqui 11 miliamperes. Em 11 miliamperes, pessoal, olha só o que aconteceu. O meu relê aqui de estado sólido já ligou, não sei se é possível observar aqui, ó, o relêzinho aqui, o LED está ligado, ou seja, no I.O. aqui, ele já está em 24 volts, tá? E aqui, né, eu tenho a medição que está 551, tá? Então, acima de 512, tá? Só pra gente fazer um último teste, ó, eu vou colocar 20 miliamperes, que seria o fundo de escala, tá? 20 miliamperes vai me dar aí uma tensão próxima, vai dar um valor de conversor AD de próximo de 1000, tá? Então, pessoal, percebam que eu consigo, então, fazer a leitura, né, de sensores, de transdutores de pressão, de temperatura, de posição, que forneçam, é, sinais de 4 a 20 miliamperes, tá bom? Então, nós temos aqui a plaquinha, temos aqui o conversor 485 que eu estou utilizando, isso vai lá pro computador, e agora, pessoal, pra gente poder, é, conhecer um pouquinho mais do que foi feito aqui, eu vou abrir lá o computador, e mostrar pra vocês a programação lá no VS Code, tá bom? Vamos lá. Pessoal, tá aqui a programação no VS Code, você também pode fazer no Arduino IDE, qualquer versão, tá? Porque, pra você, é um, vai ser um Arduino, tá? Eu utilizei aqui o VS Code que eu gosto aqui dessa IDE, tá? E, vamos explicar rapidamente aqui o programinho pra vocês, tá? Então, o que que eu fiz, pessoal? Primeiro, uma coisa que é importante a gente falar, que quando a gente trabalha com comunicação 485, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que a comunicação 485, pessoal, eu uso esse cara aqui, esse chip, tá? Que é o Max 485, ou o SP 485, tá? Ela, esse tipo de comunicação é uma half duplex, então, eu envio ou recebo, tá? E quando eu for enviar, pessoal, eu tenho que colocar o pino 2 e o pino 3 em nível lógico 1, tá? No momento que eu estou enviando, tá? E depois que eu envio, eu volto ele pra zero, tá? Então, é importante a gente saber esse tipo de coisa, tá? Então, aqui, eu, por isso que eu defini aqui, ó, que esse sinal, né, o, o TX enable 485, né, ele é um sinal que está no pino 5, tá? E aí, eu coloquei aqui o meu relé estado sólido, que eu chamei de lâmpada, lâmpada, né, que ele está no 6, o sensor, ele vai ficar no A0, e eu criei uma variável, sensor velo, uma variável que vai receber o sinal analógico. Criei aqui uma função que escreve na 485, tá bom? Que aí ela vai ter a função aqui, já vamos pular pra ela aqui embaixo, ó, a função que escreve na 485, o que ele faz, ó, ele vai, primeiro que ele dá, ele liga o ledzinho on board, né, liga o ledzinho on board, ele levanta aquele pino, que eu falei, pino do 485, pra poder enviar o TX, tá, eu escrevo o valor que foi, que foi lido, espero aí uns 15 milissegundos, depois abaixo o sinal, novamente, do TX, tá, de modo que ele possa, então, receber qualquer tipo de informação, então ele, sempre na 485 a gente faz isso, a gente manda o sinal, e terminou de mandar, a gente volta pro estado de read, né, estado de leitura, tá bom? Então aqui, o que ele vai fazer, ó, no setup, ele vai, é, inicializar a comunicação em 9600, é, vai configurar os pinos como saída, né, do led built-in, o TX enable, e o, e o sinal que vai pra, pro relé de estado sólido, né, manda aqui, é, na minha, na minha comunicação, é, 485 manda uma, uma string, né, então até vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu vou dar um reset aqui na placa, né, ó, vamos ver se ele, novamente aqui, peraí, vamos dar um reset aqui, aqui, ah, tá, ele vai ter que mandar, achar aqui no VS Code, não, aqui não sei por que ele não mandou, depois eu vou ter que dar uma olhadinha, era pra ter mandado uma string aqui, ah não, não mandou porque tá aqui, né, ele não tá nessa, nessa função aqui, ó, beleza, tudo bem, então a gente pode ver aqui no terminal, no monitor serial, então vamos pegar aqui no monitor serial, vamos pegar aqui no monitor serial, vamos dar um reset aqui, aí ó, ele mandou agora aqui, que é SP do INO24, tá, então por isso que ele mandou, porque eu tô usando essa função aqui, pra fazer a escrita, essa aqui tá fora, né, tá bom, tá, e aqui no loop, pessoal, ele vai ficar fazendo a leitura, tá, a cada 250 milissegundos do sensor, tá bom, ele utiliza a função analog read, e se for maior do que 512, ele liga lá, o relé de estado sólido, tá, caso contrário, ele desliga, então pessoal, é um programa simples, mas ele mostra aí, né, perfeitamente que é possível você utilizar todo o seu conhecimento, né, na linha de Arduino, Arduino Uno, Arduino Nano, pra você fazer as suas aplicações, agora aí, com uma placa industrial, tá pessoal, uma placa baseada no Arduino Nano, com características industriais, tá, reforçando, tá, é uma placa aí que você pode estar utilizando no seu projeto, no seu cliente, tá bom, e em breve, pessoal, a gente vai estar mostrando pra vocês, aí também uma caixinha, tal, que a gente tá colocando, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, uma caixinha com norma din, tá, eu tive que fazer algumas modificações, que eu errei aqui nessa plaquinha, tá, na próxima versão já vai estar ela com a caixinha, eu vou mostrar aqui pra vocês nos vídeos futuros, beleza pessoal, se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, né, continue acompanhando, você que já acompanha, aí o canal continue acompanhando, pra ficar sabendo das novidades aí, da QSP Tecnologia, beleza pessoal, um abraço a todos, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto